Muito bem, pessoal. Estou aqui de volta, depois do fórum de junho, o último, onde nós tratamos de muito dos assuntos a que eu vou me referir hoje. E o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer é, lembrando que existem vários caçadores de aumento de gasto público na praça, quer dizer, pessoas que estão hoje focadas nisso o tempo todo. Isto virou uma verdadeira obsessão por parte dos analistas, especialmente os do mercado financeiro, que é procurar saber onde o gasto público pode estar explodindo. E aí, como aconteceram alguns fenômenos que justificam discutir nesse tipo de raciocínio, eu vim aqui trazer para vocês a seguinte pergunta. No contexto dessa caçada de aumento de gasto, a que muita gente se dedica e aparece na mídia todo dia, onde é que apareceu a última explosão do gasto público, que vale a pena a gente examinar, ver que tipo de solução dá, se faz sentido se preocupar. Pois bem, onde que nós vamos começar essa história? Nós vamos começar essa história no surgimento de uma despesa que as pessoas nunca deram muita bola, que é a despesa com os precatórios da União. A União tem precatórios que são dívidas, no fundo, decorrentes de decisões judiciais que foram tomadas em favor de pessoas, de empresas ou de entes públicos, como estados e municípios. Essas decisões geram a necessidade de gastos que o governo federal tem de fazer. Apareceu, de repente, a notícia de que o governo deve desembolsar, estou falando da União, algo ao redor de R$ 89 bilhões no ano que vem com precatórios. Aí vocês vejam por esse gráfico que há pouco tempo, estou falando no ano de 2010, a programação desse gasto era da ordem de R$ 15 bilhões. Então, vejam, no espaço de apenas 12 anos, o R$ 15 vai virar R$ 89. Então, é óbvio que isso é algo que vai preocupar, porque vem a pergunta, sendo uma despesa para ser feita normalmente à vista, quer dizer, teve o precatório no ano seguinte tem de pagar, como é que o governo vai enfrentar isso nesse ambiente que nós temos hoje, em que existe uma perseguição contrária a fazer gasto público, e existem também outras possibilidades de gastos expressivos pela frente. Então, esta é a grande novidade, é o primeiro item que eu vou destacar. O segundo que eu vou destacar, que apareceu há pouco e tinha meio que desaparecido do nosso mapa de caça a esse tipo, eu ia chamar tesouro, mas isso não é tesouro, é o contrário, quer dizer, é custo, é um caça-custo. O item é juros. Por quê? Porque há muito tempo que a taxa de juros não sobe, e não subindo, não tinha impacto no gasto. Só que, de repente, começaram a aparecer projeções de que este ano, no ano de 2021, teremos um aumento de 4,2 pontos de percentagem na taxa Selic, que é a taxa que é usada para o pagamento das dívidas da União no curto prazo. Esse aumento de 4,2 pontos de percentagem, segundo as projeções do mercado, ele aparecerá no final de 2021. Vocês vejam que até onde eu fui aí, no mês de julho, a Selic vinha aumentando e aumentou de 2% para 5,25%. Então, o que se espera é que ela aumente até um certo ponto, e quando a gente comparar a Selic média deste ano com a do ano passado, 2021 sobre 2020, nós vamos ter um aumento de 4,2 pontos de percentagem. Logo em seguida, eu vou assustar um pouco vocês, se você está entre os que se preocupam com essa questão do aumento do gasto público e de como lidar com isso. Além disso, a gente vai olhar também o item 3, é o velho aumento dos déficits previdenciários dos regimes próprios de previdência do setor público. Esses déficits vêm subindo desde meados dos anos 2000 e vocês podem ver pela linha azul que, no caso dos estados, que é o que eu escolhi para trazer o gráfico e mostrar, é uma coisa que sobe, vem subindo ano a ano de um valor que era mais ou menos 22 bilhões lá atrás e agora está próximo de 90 bilhões num espaço de tempo relativamente curto também. E, nesse espaço, então, nós temos de enfrentar esse aumento, se eu comparo por meados dos anos 2000, e saber o que é que o governo quer fazer sobre isso. Ele aprovou uma reforma que vai servir para sua própria administração, tanto quanto para estados e municípios, mas que eles terão de aprovar também nas suas assembleias e câmaras municipais. Tirando a reforma, ainda vai ficar uma conta grande para ser paga. Aí, o ano que está aí é o último ano em que havia disponibilidade desse dado, mas, quando a gente olhar para frente, que eu não vou conseguir fazer aqui, porque terá de estimar caso a caso, nós, no caso dos estados, eu imagino que nós vamos ter um déficit anual entre 80 e 90 bilhões. O caso da linha verde embaixo é o déficit total dos estados. E vocês podem ver que os estados que não poderiam ter déficit total nenhum dentro de um mandato, a não ser num ano depois a ser compensado por outro, vão ter também a perspectiva de déficits entre 20 e 30 bilhões, em cuja formação o déficit previdenciário que está acima é o principal componente. Então, esse é um problema que já vem se arrastando, mas que nós vamos ter de enfrentar este ano. Aqui não estão os déficits dos municípios, eles são para o conjunto, eles são menores, nem o da União. O da União, eu posso dizer para vocês que ele fica entre 80 e 90 bilhões. Quer dizer, esses déficits são bastante elevados e têm de ser enfrentados. aí agora eu vou para um resumo do aumento de gastos que se pode enxergar. Se nós estivéssemos aqui na caça, de novo, vou fazer a brincadeira da caça ao tesouro, que não é tesouro, é caça de um problema. É que é esse aumento de gastos, na visão hoje que predomina no Brasil, que todo mundo vive numa luta permanente. Por isso mesmo, existe até uma emenda constitucional que criou um teto de gastos, de crescimento dos gastos para a União. Pois bem, o resumo que se mostra hoje, a novidade é os precatórios, aqui é o aumento comparado com um período assim de 10 anos, ou mais, ou um pouco menos, para trás. Então, é o acréscimo. Eu estou tratando do aumento ou do acréscimo dos gastos. No caso dos precatórios, que aqui é só a União, não estou incluindo os estados e municípios, então, se a gente quiser ver o quadro completo, ele é mais complexo, mais complicado do que esse, porque ainda teria de colocar as despesas com precatórios dos estados e dos municípios. O segundo item, a ordem aí, não é por decrescente ou crescente, é simplesmente pela urgência ou pela ocorrência mais recente que surgiu aí no debate. É a despesa de juros, que ninguém olha assim, porque está vendo ali o Banco Central subir os juros, que é todo mundo meio quieto, aceita, não disputa e os juros estão aí com um impacto de 378 bilhões de reais. Há se confirmar aquela previsão que eu mostrei antes, que é um aumento, se eu não me engano, de 4,2 pontos de percentagem na Selic. Isto aí, no final, eu vou fazer um comentário rápido sobre se eu acho que essas decisões estão certas, se deveriam ser mudadas. No caso do precatório, não tem o que fazer, é pagar. É o que a gente pode discutir, é a forma como o governo quer enfrentar. E aí, eu já posso adiantar que a forma que o governo quer enfrentar é parcelar em 10 anos precatórios acima de um determinado valor. eu acho que isso é complicado, porque isso é despesa líquida e certa em função de algum procedimento, alguma prática errada do governo que foi disputada na justiça e houve o ganho de causa para quem estivesse disputando. Então, tem de pagar. É questão só de ver a maneira mais adequada de fazer isso. a minha proposta e eu não vou ter tempo para discutir isso aqui, poderei discutir numa outra oportunidade, é que isso seja paga pura e simplesmente com emissão de moeda pela União. Não tem por que prorrogar, não tem por que parcelar, até porque muita gente que está por receber esses precatórios são pessoas idosas que se esperar aos 10 anos, provavelmente muitos já terão até morrido quando chegar a hora de receber. Então, este é o caso dos precatórios que ainda estão em processo de discussão no Congresso, tem uma PEC querendo parcelar e criar um fundo, colocar ativos nesse fundo para também pagar uma parte deles e eu sou frontalmente contra essa solução. Tem de pagar, emitir moeda e ponto. Pena que não haja tempo aqui para eu fazer uma discussão do porquê emitir moeda não é problema, pelo menos não é na dimensão que se pensa. Ou seja, eu quero dizer que não tem por que temer aumento de inflação na situação em que nós estamos com a pandemia de economia totalmente desaquecida. Mas isso já é uma discussão mais ampla e mais complexa. Quanto aos juros, eu sou frontalmente contra não começar a reduzir a Selic. Porque se começasse a reduzir, no fim do ano o impacto seria muito menor. Eu acho que aumentar a Selic como vem aumentando depois de ter caído e como o gráfico mostrou durante tanto tempo é um erro. Você está aumentando à toa, está causando esse custo que nós vamos em última instância pagar em favor de quem tem os títulos e que, portanto, você está transferindo renda de certa forma para os segmentos, os capitalistas, aqueles que têm títulos nas suas carteiras de aplicações. Então, essa é a questão dos juros em torno da qual eu sou frontalmente contra. E aí eu não sei o que é que o governo vai ainda dizer sobre como ele vai enfrentar isso, se ele vai tomar alguma medida, duvido muito, isso simplesmente vai aumentar a dívida por conta desse aumento de juros. É isso que eu estou imaginando, é a dívida que vai ser adotada como solução, quer dizer, o aumento da dívida para financiar esse impacto dos juros. Depois vem o déficit previdenciário da União e dos estados e municípios que eu trouxe aqui uma síntese do impacto que você vê no primeiro caso é da ordem de 48 bilhões por ano e no segundo 72 bilhões. Vejam que isso tudo dá um total de 572 bilhões que não é nada, não é nada, é algo acima ou quase acima de 10% do PIB. É um valor bastante expressivo. mas não tem por que entrar em pândido até porque muita coisa que está causando esse aumento deveria não estar sendo adotada ou feita. Lembro aí na minha nota de rodapé que esse valor que está no asterisco que é a despesa de juros ninguém fala mas ele é maior do que o auxílio emergencial que foi gasto o ano passado para socorrer as pessoas em grande necessidade por conta da pandemia. O gasto do auxílio foi estimado em 322 bilhões e só esse impacto dos juros que ninguém sabe ninguém vê foi da ordem de 378 bilhões. Eu não coloco o auxílio na tabela na parte de cima porque para mim ele não tem que ser discutido. É uma emergência é uma coisa que se faz uma vez e depois não faz mais ele não tem nenhum impacto semelhante ao que pode se temer em relação aos outros itens. Ora se esses itens estão subindo e é onde os vamos dizer os caça aumento de gastos olham e se preocupam eu gosto também de perguntar onde é que o gasto tem caído sistematicamente só para perguntar se isso faz algum estrago que vale a pena a gente colocar na discussão até no sentido de buscar uma solução que possa reduzir algum dos itens que eu mostrei antes e implementar esse que estiver caindo se não for o caso de cair. Aí eu trago esse gráfico que mostra a desabada dos investimentos públicos. Isso aí eu estou somando União, Estados e Municípios e vocês veem que em percentagem do PIB que é algo bastante expressivo se pensar que o PIB é da ordem de 7 trilhões e 400 bilhões é só multiplicar pelo 5,4% e pelo 1,5% que está no fim da desabada. Esses investimentos são os investimentos registrados pela União, Estados e Municípios na administração direta e sendo assim a gente tem de pensar se isso aí está correto. Por quê? porque na verdade quando você tem queda do investimento dessa forma como eu digo no gráfico que vem a seguir se não há investimento não haverá crescimento. Significa que nós estamos aceitando crescer determinados itens do gasto assim como estamos impondo como solução a queda dos investimentos. Essa tem sido a solução que no fundo ainda que ninguém diga que ela é explicitamente a solução que os governos procuram mas essa é a solução que no final se revela como o que se faz por conta dessa PEC do teto do gasto. se o teto do gasto exige um ajuste e o grosso da despesa por conta de leis ou pela própria constituição não pode ser ajustado para baixo uma medida desse tipo leva a que aquele item que é o mais flexível que é o investimento seja ajustado para baixo e neste gráfico eu coloquei o investimento em infraestrutura aí não é só do setor público é o investimento público mais o privado que está na linha vermelha a taxa de investimento é a razão investimento pico vocês veem que ela vem caindo desde os anos 70 e junto com essa queda vem a queda da taxa de crescimento do pico então nós temos de pensar bastante voltar a discutir isso que é a questão do que está acontecendo com as contas se a gente deve aceitar ou não o que deve cair que medidas adotar para que a gente não continue pagando esse preço hoje a taxa que acaba acontecendo de crescimento do PIB é algo entre 1 e 2% ao ano quando já foi 7% é só olhar o topo à esquerda da linha preta tracejada isso obviamente é uma situação que tem de mudar eu vou concluir esta pequena apresentação que é um certo alerta sobre as coisas que estão acontecendo para lembrar o seguinte o que é que está sendo feito ou em vias de ser feito que não deve ser feito é o que está nos itens nas três linhas acima o que não fazer a primeira que eu selecionei é parcelar precatórios em 10 anos não isso não faz sentido eu já tinha falado tem de pagar à vista emitindo moeda que não terá a meu ver nenhum impacto ruim para isso não vai exigir redução do investimento fazer reforma tributária acho também que este governo perdeu o momento de fazer não tem ambiente não há como fazer uma reforma minimamente razoável nesse ambiente tumultuado que nós estamos vivendo e assistindo outra coisa que estão querendo fazer é reformar o Bolsa Família numa medida que tem todo o cheiro de medida eleitoreira que o governo atual está querendo fazer quer mudar o nome como outros já fizeram não tem que mudar o Bolsa Família tem de ser estudado com calma não agora de afogadilho principalmente quando nós temos ainda a perspectiva de gastar com o auxílio emergencial esse sim insubstituível enquanto a pandemia durar e esse tem de ter recursos para ele o Bolsa Família tem de esperar o novo governo o X da questão está nesse parágrafo do meio que é onde eu digo o que fazer o que fazer com o sim primeiro antes de mais nada nós temos de atacar esse problema da Previdência esses déficits que se a gente somar eles vão fácil chegar chegar a um número superior a 200 bilhões de reais por ano e tem solução qual é a solução é o que a gente chama equacionamento da Previdência que a gente faz além de implementar a reforma que foi recentemente aprovada é aportar ativos que tem valor não para pagar precatórios mas para capitalizar a Previdência e encontrar novos caminhos de financiamento que vão reduzir o déficit e vai permitir que a gente crie um espaço nos orçamentos públicos para investir e faça aquela curva do investimento voltar a subir nós temos também de fazer outra coisa que é redirecionar os recursos que hoje estão aplicados nos fundos previdenciários que se mostraram superavitários não aqueles que não aqueles casos que estão por trás do déficit total de 200 bilhões mas aqueles que tiveram superávit que foram capitalizados aplicados lá atrás tem um volume expressivo de recursos esses recursos estão aplicados a taxa selic que a meu ver tem de cair e eles devem ser reorientados para os investimentos tão importantes de que o país necessita investimentos esses com retornos mais elevados que vão ajudar no equacionamento do problema previdenciário por último eu falo em corrigir os procedimentos que geram os precatórios é os procedimentos inadequados que o setor público adota que depois são contestados na justiça e a justiça verifica se está errado e estando errado manda compensar os prejudicados nós temos é de mudar o jeito de agir no setor público fazer as coisas certas não é possível que o setor público que paga tão bem seus servidores não esteja preparado para melhorar a sua gestão em geral e pare de criar situações que eventualmente vão levar para catórios então vamos corrigir os procedimentos e vamos emitir moeda para pagar aqueles que já não tem mais jeito já tiveram a decisão judicial e as pessoas estão sendo prejudicadas por último vamos voltar a reduzir os juros como eu mostrei antes e eu vou só vou mostrar de novo esse gráfico que é para a gente ver como de meados de 2015 para há pouco a taxa selic havia caído de 14,25 para 2 em vez de subir e continuar subindo passando por 5,25 nós temos de voltar a reduzir o 5,25 e não subir porque há essa ameaça de que no frigir dos ovos este ano a taxa selic aumente 4,2 pontos percentuais este é o fim da minha apresentação eu espero que vocês possam refletir sobre isso e mais uma vez chegarmos a conclusões que possam melhorar a situação do nosso país em breve voltaremos aqui para rechecar esses pontos que nos preocupam e que eu coloquei aqui do nosso país Obrigado.